Mano, eu vou lajar o time agora no dragão Que senão vai dar ruim, meu parceiro Nós já tá 9 barra 3, mano Nós já tá um monstro Vem todo mundo Vem todo mundo Ah, corta a minha ult não, desgrama Vai correr, minha filha Vai correr, querida Vai correr Sumiu Sumiu Tem mais um, tem mais um, tem mais um, triple Vem, vem pro pai Vem pro pai Ah, meu parceiro, o negócio tá bonito, mano Nossa foto tinha 3x, a tripla, o lendário e o que? Ace Salve, galera do YouTube, eu sou o Luz Que sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Galerinha, vamos lá, meu parceiro Vamos lá, a gente caiu contra quem, mano Contra quem? A Kali, mano, a Kali Eu tô gravando pra vocês verem como eu apanho pra Kali, mano Eu já disse pra vocês em vários vídeos, eu não apanho pra Kali, meu compadre Vou ajudar o Django aqui a fazer esse Head Sabendo que o Django não vai me gancar, né, mano Porque é aquele esquema A gente tá do Django Pro Django gancar todas as rotas, menos você É aquele velho esquema Mas antes disso Runas e itens na tela pra vocês Viu aí? Viu aí? Então, vamos lá Deixa o like Se inscreve nesse canal Deixa o like no vídeo Se for novo por aqui Beleza? Vídeo novo de segunda a sexta Sempre com os melhores conteúdos, mano E é claro Nosso Instagram tá na descrição E hoje, meia-noite Live lá na roxinha, beleza? Link também aí no comentário fixado Ó A Kali É aquele personagem chato, mano Já expliquei pra vocês como cauterar ela E ganhar Então vamos lá Frisar um pouquinho no farm Opa Opa, Kali Qualquer vacilo que ela der A gente dá dano Qualquer vacilo que ela der Vai tomar dano Assim a gente ganha vantagem Consegue abrir espaço Nela em cima do ouro Entendeu? Ficar abrindo a vantagem de ouro Em cima dela Ó, já tá começando a jogar recuada Nível 3, né? Nível 3 Jogo tranquilo A gente tá na vantagem do gold Tem que se ligar, mano Que lá tem um Ramos Entendeu? Ramos é gank chato, mano Ramos é aquele gank Opa, tomou? Ó, aqui já tá vindo, mano Uma barata, meu parceiro Já tá vindo uma barata aqui, mano Já é gank, mano Deve estar com incendiar Senão ele insistir E pular aqui Já gank, mano Também eu tava avançado Feita desgrama, mano Aí complica, né? Aí complica, mano Ó Paradinha ali Fizando a wave Boa, minha parceira Fiz a wave Fiz a wave Que você tá certa, mano Agora a questão é Vai frisar e vai ganhar a rota? Não vai, mano Porque é eu que tô jogando, rapaz Oxi Mandada tá ali Eu tô pensando em ronchar Pra cima com tudo, mano Ó Pegar um farmzinho ali, né? Que eu tô sem Ih, tomei Ih, errou Ô, que é o Ramos? Mano, vou fazer o possível Vem, Ramos Vem, Ramos Oxi Maluco Não entendi foi nada O Ramos ganhou a gente, velho Sendo com o Ramos É o suporte dos caras Beleza, mano A gente tomou o quê? Dois ganks em menos de Três minutos de jogo, mano Em menos três minutos foi dois ganks Você é louco Estão com medo do Darius? É medo ou é respeito, mano? É medo ou é respeito, meu parceiro? Eu acho que é mesmo os dois, mano Um pouquinho dos dois, tá ligado? Viu lá o É o Darius, cara É um Darius Jogar tranquilo Ó, vantagem do ouro Tá mais ou menos Meu time tá fazendo a boa lá Levando o boot Ó Ah, eu jogando fino Ainda bem que nós temos um AP, mano É ruim Quem tem o Ramos do time Que em full AD Já pensou? Tivesse um Zed ou O Yas no time É complicado, mano Tô focando mais no farm Do que na luta Vou segurar aqui Slavinha, ela toma Os dois parados Não veio Ih, rapaz Jogando mais recuado Ela tá mais com medinho Tomou um Ó, tô no meio da rota, mano Não tô tão, tão, tão Agressivo assim, não Vocês reclamam Quer dizer que eu jogo muito agressivo? Dessa vez não, mano Dessa vez eu tô mais recuadinho, fi Tô mais recuado, mano Tô, ó Pra trás, pra trás Oriana no mid Tudo tranquilo Acho que a luta vai começar Por causa desse Dragon, mano A Dragon Infernal É um Dragon muito importante Então Se perder esse Dragon aí Vai complicar um pouquinho Porque a vantagem do dano Pode ser um diferencial Na partida, mano Tomou Ih, aí eu vacilei Se ela vinha Se ela me solava, mano Por que tu não veio, Akali? Eu dei um vacilo desse, mano Entreguei a play Ih, tu não veio Ai, não, pô Ai, tô Tô Desgramada Ah, não, mano Mesmo Já era pra mim, ó Que o porquinho de novo Ih, lasqueira Ó, mano Um a um Dois a dois Tô brincando com essa Akali de matar e morrer, pô A brincadeira é essa Eu mato um e morro na torre Opa, vai vir, vai vir Tomou Tomou na sombra, Akali Ó lá, mano Três Ganks Meu Deus do céu O que é que esse Pantheon vai fazer, maluco? Ó lá Mano Tá o time inteiro Tá os caras inteiros, mano Ó Vem barata Vem barata do inferno Fazer o que eu puder aqui Pega aqui, mano Maluco Três, três Nossa rota full campada E quem vier agora já era Tô tiltado, mano Tô tiltado Tô me campando demais, rapaz Tô me campando demais Vamos ver se ver esse jogo Porque tá ficando chato já, hein Botou uma barraca logo no top Vou dar uma boot Vou no boot top Vou dar um top que é boot Não sei Vocês entenderam Aí pulou pra morte, mano Aí a barata fez o que sabe Aí a barata fez a play, mano Olha o que tá aqui Ih, rapaz Olha o danuzinho com a pestinha dele Aí já foi Aí o time fez a play, mano Só levar, time Só levar, mano Só levar Vamos dar base Assim que levar essa torre Pra fazer aquele itemzinho maroto E voltar muito mais forte, né Porque pelo amor de Deus Tamo campado Ó Kaisa Aqui Gastou seu flashzinho Tive que puxar Porque pelo amor de Deus, mano Olha a skillzinha chata dessa demônia O que? Ela saiu Vamos me aproximar aí Caraca Eu quase fui solado, maluco Que skill de cracudo Saiu do meu dano, mano Que desgraça Ó Luta no dragon, mano Luta no dragon Já pegamos a visão Eu não vou deixar esse cara fazer o dragon, mano Na verdade já fizeram, né Então 4-0 4-3 4-0 quilos, cara Galera, não esquece, mano Deixa o like nesse vídeo Se for novo Se inscreve no canal, meu parceirinho Ó Assim que o canal bater 5k de inscritos Vai ter um sorteio Da skin Darius Deus rei Falta pouco, mano Falta pouco Seu compartilhamento e sua inscrição É muito importante Pra me motivar Já tá sempre trazendo mais e mais conteúdo Pra vocês Vai de beise, mano Vem, Ramão Vem, Ramão Ih Pega o tatu bolinha Falou, valeu 5-3 Clean spree 5-3 Agora tá uma barra bonita, mano 5-3 tá bonito E quem vacilar vai cair também, parceiro Quem vacilar vai cair também Opa, opa Puxou? Se a Aure acertar o charme ali, some, mano Ó Vamos pra cima, vamos pra cima A Aish tá fazendo não sei o que ali Que eu não entendi até agora Mas, né Fazer o que? Temos uma Kali sozinha Perambulando na vida Ih, rapaz Aí deu ruim Mano, sai, mano Zônia No último segundo Ele usa o zônia Caraca Se não tivesse coisado ali na vida Ele ia morrer Obrigado, Ramão Opa Doble assim Assim o pai gosta, mano Tive que sair dali Porque senão ia morrer Teria recuperar a vida Maltinho bateu antes Assim o pai gosta, mano Não dá esse vacilo não Com o doblequinho pra gente É pra acabar com o jogo 7 e 3 Vamos base pra fazer it, né Que agora Já era Não tem muito o que eles fazerem, mano Opa, opa, opa Oxi Oxi Entendi Foi nada Ó 8 e 3 O jogo já é nosso, meu parceiro Pode campar que eu carrego Pode campar que eu carrego Cortou minha ulti Muito obrigado Volto sempre desgramado Odeio esses caras que ficam cortando a ulti do Darius, mano Aí, olha Triple kill Brincando Kawhi É, torre Coxi Beleza Obrigado Perdi o escudo Muito obrigado Muito obrigado, jogo Tá sabendo bem Tá fazendo o que deve Me dando esse dano monstro Se eu ter feito nada, maluco Ô, não tinha minho, né Mano, ele tá muito forte já Você é doido 9 e 3 Luta ali no mid Não sei pra que essa luta desnecessária no mid do meu time Mas Vamos lá fazer nossa parte, né, mano Vamos fazer nossa parte Ó, lutazinha do dragão, meu parceiro Luta do dragão É a luta do jogo Opa, vem Vem comigo, meu amor Roubou minha ulti desgramado Meu Deus Que esche infeliz, mano Mas vem, vem Vem que você some Doble, meu parceiro Tem triple, tem triple Tem triple, mano Tem triple Triple é nosso Oxi Opa Triple Lendário É isso Eita Tamo famoso Nossa foto apareceu três vezes, rapaz Três vezes é sinal de fama, mano Maluco Os caras cortam muito Minha ulti, pô É sem condição Eu tô fazendo a play lá de boa Os maluco Uta Rouba Rouba o killzinho ali Só pra cortar a ulti Se ele cuidava pra me fazer a leva ali Sair matando todo mundo Em combinho Mas pelo amor de Deus, mano Eu mereço, velho Os caras são muito doentes Ó, leva essa torre aqui O quanto antes, maluco Tá, meu time Ganhou uma vantagemzinha, né Ó, levamos Ajudar os cracudos aqui O Oriana tá chata, mano Será que a gente é de jeito agora? Acho melhor dar um recal aqui, mano Dar uma basezinha Porque, ó Salvei, hein O que pode acontecer é isso, mano Ó, correu Tem que focar a DC Mal de ser correu Onde tá virando essa barata E aí, baratão? Oxi Correu todo mundo, mano Oxi Aí fez a play Aí fez a play pra gente Muito obrigado O cara praticamente Cometeu um suicídio 3 e barra 3, barra 7 Tamo carregando, mano Campa, campa Que aqui é um Darius, compadre Cê é louco? Ó Tem a Fzinha rolando Ih, aí eu joguei mal, mano Puxei o O gaspazinho Oxi O Oriana tá na Disney, mano Vai correr não, Ori Vai correr não, Ori Meu Deus O escudo dela Tancou a minha ult Eu 13 barra 3 Ah, se renderam? Até que fim, né? Bom, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Deixa o like nesse vídeo Se inscreve se for novo no canal Não esquece Nosso Instagram Tá na descrição E o link da Twitch Também Tá no comentário fixado Beleza? Então tchau, tchau É nóis Falou, que nóis Tchau, tchau Tchau